Olá sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Luto, falece o cardeal Dom Alexandre do Nascimento aos 99 anos. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. É com grande pesar que informamos o falecimento do cardeal Dom Alexandre do Nascimento, uma das figuras mais importantes da igreja católica em Angola, aos 99 anos. Dom Alexandre teve uma vida dedicada à fé, à justiça social e ao povo angolano, desempenhando um papel crucial durante momentos difíceis da história do país. Sua trajetória de quase um século foi marcada por sua liderança espiritual e seu compromisso com a paz, sendo nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II em 1983. Dom Alexandre será lembrado não apenas por sua contribuição à igreja, mas também por seu legado de humildade, serviço e amor ao próximo. O povo angolano e a comunidade católica perdem um líder carismático, que sempre lutou pelos mais vulneráveis. Que sua memória e legado sirvam de inspiração para as futuras gerações. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like ou comentário. E subscreva e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV. Nós reportamos. Você decide.